Deixa eu fechar. Abra a gente. Não, 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 não. Não, não é isso aí! Não quer que você fosse você me pegue? Não você não me pegue? Eu vou me pegue no! Não, não é isso aí! E aí, vai lá na storia, porque ele não vai ficar com 60 minutos na hora. O ano, o que você está? O Boa...